Olá, tudo bem com você? Estou de volta aqui no canal e agora com uma novidade muito legal aí para vocês, tá? Estou trazendo um curso básico de teoria musical, porque eu tenho certeza que com esse curso eu vou poder tratar de muitos outros assuntos aqui e você vai poder entender os próximos vídeos se você fizer esse curso básico. Por exemplo, quando eu falar sobre harmonia, quando eu falar sobre alguns outros assuntos aqui que necessitam do conhecimento teórico, então você vai poder entender tudo que for tratado aqui no canal, porque já vai estar aqui esse curso básico de teoria musical, tá bom? Eu estou olhando toda hora para cá porque tem aqui o computador na minha frente e eu vou mostrar para vocês já já a tela aí para você com o conteúdo, eu vou explicando passo a passo, tá legal? Então eu espero que você goste desse curso, que você acompanhe até o final. É um curso básico, tá? O objetivo é esse, trazer conhecimento para você e fazer com que você, para que você entenda não só os demais vídeos que eu vou trazer aqui sobre diversos assuntos, como também para você poder alavancar mais aí nos seus estudos, tá? Lembrando bem que o curso de teoria musical, ele está intimamente ligado à parte de percepção e solfejo, tá? Por isso que quando a gente estuda teoria musical, geralmente a gente fala teoria musical, percepção e solfejo, está tudo no mesmo bolo, tá? E aí depois, a partir desses conhecimentos, a gente passa a estudar, por exemplo, harmonia, arranjo e por aí vai, tá bom? Então para você chegar lá na frente, entender a harmonia, saber trabalhar bem, entender bem os arranjos, as harmonias das músicas de forma geral, você precisa ter um bom conhecimento aí na parte teórica, tá legal? Então eu espero que você goste desse curso, que você acompanhe até o fim e já desde já... E já desde já ficou legal, né? E desde já você já compartilha com seus amigos, tá bom? Então vamos lá para a nossa tela do computador para a gente visualizar aí as informações que tem nessa primeira aula. Vamos lá. Aqui nós temos aqui a informação de que é um curso básico de teoria musical, como eu já falei. O objetivo é trazer conhecimentos aí para vocês e também prepará-los para poder entender alguns vídeos que eu vou trazer aqui depois, tá bom? E para você avançar aí nos seus estudos. Então, deixa eu fechar essa primeira tela, para a gente começar a falar aqui desse iniciozinho aí, que é a nossa aula 1 de verdade, que vai começar agora. E aqui eu inicio falando, fazendo a seguinte pergunta, né? O que é música? Olha, música, uma definição clássica do que é música é que ela é a arte de combinar os sons, tá? Eu digo arte de combinar os sons, porque os sons podem ser combinados, mas nem sempre eles combinados formam música. Por exemplo, eu tenho aqui o violão e eu vou tocar, por exemplo, isso aqui, ó. Eu estou combinando os sons aqui de um jeito meio doido, né? Estou combinando. Isso é música? Não, isso não é música. Agora, se eu pegar, por exemplo, e fizer algo desse jeito. Já tem uma ideia, né? Já tem uma ideia de arte, realmente. Então, eu combinei os sons de modo que ele traga algum sentido, né? Que tenha algum significado nessa arte de combinar esses sons. Então, tem um significado, você ouve, você entende o que está se passando aqui. Uma pequena obra de arte, digamos assim. Então, isso sim, eu posso definir como música. É você organizar os sons de forma que faça algum sentido, tá? É uma pergunta que costuma aparecer em alguns livros de teoria musical, então, por isso eu achei interessante trazer aqui, tá? Então, novamente aqui na tela, os principais elementos da música são melodia, harmonia e ritmo. Então, voltando aqui para a nossa telona, vamos lá. Melodia. A melodia, a definição bem clássica disso é a melodia consiste na execução dos sons executados sucessivamente. Então, quando eu toco um som após o outro, isso dá a ideia do que chamamos de melodia. E, claro, isso também tem que ter um sentido, né? Não são quaisquer sons executados sucessivamente que eu vou chamar de melodia. Tem que ter uma ideia musical por trás, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu fizer isso aqui, ó. É, então, a maioria das notas que eu toquei aqui foram executadas uma após a outra. Obviamente, tiveram algumas aqui que o som se prolongou, né? Os sons se prolongaram enquanto eu estava executando outras notas e acabou soando, assim... Acabaram soando várias notas ao mesmo tempo. Mas a ideia de tocar um após o outro, um som após o outro, isso é o que chamamos de melodia. Agora, a harmonia, a definição é a seguinte, consiste nos sons que são executados simultaneamente, ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó. Veja que eu estou tocando vários sons ao mesmo tempo. Poderia tocar somente dois, três, quatro, enfim. Quantos sons eu quiser. Agora, se eu toco dois ou mais sons ao mesmo tempo, isso a gente chama de harmonia, tá? Então, só para recapitular. Melodia, os sons executados um após o outro, sucessivamente, né? Por exemplo... Pronto. Sons sucessivos. Melodia, agora... E claro que isso pode ser, pode acontecer, tanto a melodia quanto a harmonia, pode... Elas podem conviver o tempo todo na música, né? Eu posso fazer... Enfim, aí eu fiz qualquer coisa aqui, acabou não dando em nada, né? Mas a ideia é essa. Os sons executados simultaneamente são... São o que a gente chama de harmonia, sucessivamente, melodia, ok? Você já entendeu bem isso, né? O outro elemento que a gente vai falar aqui é ritmo. O ritmo é... Basicamente é a organização dos sons no tempo. A música toda... Depois nós vamos ver uma parte aqui, bem mais adiante, que nós vamos falar sobre compasso, né? E o compasso é uma divisão da música em trechos regulares. E dentro desses trechos regulares nós temos os tempos, né? Os tempos do compasso. E cada um desses tempos, nós temos a organização dos sons dentro desse tempo. E ali, que mantém uma regularidade, tem... Os sons, eles podem se apresentar como fortes, fracos, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. Isso a gente chama de ritmo. O ritmo, ele... Essa regularidade que vai acontecer na música, a gente chama de ritmo. Essa regularidade dentro dos sons, dentro dos tempos do compasso. Isso vai gerar o que nós chamamos de gêneros musicais. Por exemplo, valsa, samba, vossa nova e uma série de outros. Por exemplo, eu posso ter uma... O samba, né? Que geralmente é tocado mais ou menos desse tipo aqui, né? Veja que a gente tem essa pegada, essa levada ao tempo todo, né? Essa divisão rítmica o tempo todo, essa regularidade. Então, isso aí vai caracterizar o que nós chamamos de... No início comecei com bossa, né? Depois do samba, né? Enfim, eu não havia preparado isso, né? Foi assim, de repente. Então, por isso que não saiu exatamente como eu queria. Mas essa é a ideia, né? Se você tem aqui, por exemplo... Essa é a calça, né? Então, a gente tem uma divisão do tempo, uma organização regular no tempo, uma regularidade que vai acontecendo na música, que dá origem a isso que nós chamamos de valsa. E por aí vai. Então, os elementos principais da música são melodia, ritmo e harmonia. E basicamente é isso que eu falei com você aqui, agora. E só para frisar melhor o que eu acabei de falar, eu peguei uma definição aqui na internet sobre o que é ritmo. E eu gostei muito dessa definição que diz o seguinte. Aqui na primeira definição diz assim, ó. Sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares. Bacana, né? Foi o que eu disse, mas agora de forma bem mais resumida. E depois ele diz assim também, ó. Movimento regular e periódico no curso de qualquer processo. Cadência é uma sucessão que mantém uma regularidade, que descreve todo um processo. Então, eu achei interessante colocar essa definição aqui. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Um dos símbolos mais importantes da música, do estudo da música, é a pauta, tá? A pauta é a reunião de cinco linhas paralelas e equidistantes que formam entre si quatro espaços. É também chamada de pentagrama. Deixa eu colocar aqui. Ou pentagrama. É, a letra não é muito boa não, mas acho que você tá entendendo. Bem, eu espero. Pentagrama, né? Penta quer dizer cinco, grama quer dizer linhas. Então, aqui nós temos a reunião de cinco linhas. Tem aqui, ó. É a contagem de baixo pra cima, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, né? E os espaços também são contados de baixo pra cima, tá? Aqui você tem o primeiro espaço, o segundo, o terceiro e o quarto espaço, tá? Então, deixa eu só apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. Então, a pauta, ela é fundamental no estudo da teoria musical, porque é na pauta que nós vamos escrever as notas musicais. A música, a notação musical, ou seja, a escrita musical, vai fazer uso da pauta o tempo todo. Isso tá sempre presente na escrita, tá? E aí você deve estar se perguntando, mas o que é esse negócio aqui do lado de cá, com essas linhas menores aqui, empilhadas acima e abaixo? Olha só, veja bem, o que que acontece? A pauta, se você observar, nós temos aqui algumas notas, né? Você tem essa... é claro que não dá pra definir o nome de notas até agora, porque nós não falamos ainda sobre claves. Mas, aqui nós temos uma nota na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta linha. Então, nós já temos aqui cinco notas e temos aqui também, nos espaços, nós temos mais quatro notas. Mas, existem muitas notas, né? Teoricamente, existem infinitas notas. Na prática, não é assim, mas são muitas, são muitas notas. E a pauta não é suficiente pra conter todos esses sons musicais. Então, é necessário trabalhar com linhas e espaços suplementares. Aqui, por exemplo, nós temos linhas e espaços suplementares, que estão na parte superior da pauta. Por isso, nós chamamos de linhas e espaços suplementares superiores, essas aqui de cima. E aqui na parte de baixo, nós dizemos que são linhas e espaços suplementares inferiores. Tá, mas então, como é feita essa contagem? A pauta, a gente já viu que é primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. E os espaços primeiro, segundo, terceiro e quarto, de baixo pra cima, né? Tanto as linhas quanto os espaços da pauta. Já as linhas e espaços suplementares, a contagem é feita a partir da pauta. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Não tem um limite, tá? Você pode usar aí quantas você quiser, mas geralmente se usa até cinco. E já, à medida que vai usando muito, já começa a se perder, já fica complicada a leitura, tá? Existem várias claves e, por exemplo, piano. No piano, a gente vai usar clave de sol e clave de fá na quarta linha. A gente vai aprender isso depois. E aí você vê que é pra limitar essa questão do uso exagerado de linhas e espaços suplementares. Seria uma loucura escrever tudo numa clave só para piano, que é um instrumento que tem uma extensão muito grande. Vai do muito grave até o muito agudo. Então, uma única pauta seria bem complicado escrever todos esses sons, tá? E, então, aqui, voltando para as linhas e espaços suplementares, nós vamos falar aqui das linhas e espaços suplementares inferiores. Eu não sei se falei aqui acima, né? Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha. Acho que eu havia falado assim, né? E aí os espaços suplementares superiores seriam aqui. O primeiro espaço aqui, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto espaço, tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha. Também não tem limite por debaixo, tá? E os espaços, olha, eu começo aqui. Eu tenho o primeiro espaço, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto. Se eu quiser, eu tenho o sexto aqui e assim vai. Tudo bem? Bom, então, a pauta é isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é a reunião de cinco linhas paralelas e horizontais e equidistantes, que formam entre si quatro espaços e que também ela é insuficiente para conter todos os sons musicais e por isso a gente usa as linhas e espaços suplementares, tanto superiores quanto inferiores. Mas eu vou mostrar algo mais para você. Bem, nós vimos que a pauta, ela tem... Nós podemos usar a pauta, as linhas e espaços da pauta e também as linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores, né? Aqui, por exemplo, nessa primeira pauta aqui, Olha, eu deixei até uma clave aqui no início, esse símbolo aqui, nós chamamos ele de clave de sol, mas não se preocupe porque nós vamos falar mais no próximo vídeo, vamos falar detalhadamente sobre as claves, tá? Clave de sol, fá e dó. Hoje aqui a gente só quer... A gente só está interessado em falar sobre as notas na pauta, tá? Nos espaços, nas linhas e espaços da pauta, bem como nas linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores. Então aqui, por exemplo, nessa primeira pauta, nós temos as notas que nós escrevemos aqui na pauta, somente sem linhas e espaços suplementares. Veja que eu estou usando aqui, ó, estou escrevendo aqui na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta linha da pauta. Aqui eu estou no primeiro espaço, no segundo, no terceiro e no quarto espaço. Agora já nessa segunda aqui, ó, nós já estamos usando as linhas e espaços suplementares superiores. Então vamos lá, só para a gente entender melhor. Aqui eu tenho o primeiro espaço suplementar superior, está encostadinho aqui na última linha. Ó, se aqui é o primeiro, então aqui é o segundo, está vendo aqui em cima? É o segundo espaço. Aqui já é o terceiro, o quarto, o quinto. E agora aqui, ó, primeira linha suplementar superior, segunda linha, terceira, quarta e quinta linha. E como eu falei, né? A contagem das linhas e espaços suplementares é sempre assim, a partir da pauta, né? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta linha. Nas linhas, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta. Sempre a partir da pauta. E aqui embaixo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaço. Depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta linha. Quarta e quinta linha, né? Então, é isso. Basicamente, o que eu queria mostrar para você nesse vídeo é somente isso. A definição do que é a música, os elementos, os principais elementos, a pauta e como que a gente escreve as notas na pauta. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, você vai continuar assistindo os próximos vídeos e vai compartilhar com seus amigos. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.